Pelo Mundo Que é o amor de Deus De que adianta ganhares o mundo e perder sua alma Crer no Senhor que escreveu estas palavras Será salvo tu e a tua casa Então ouvi as palavras que o irmão me falou A voz é ungida, vem cantar pro Senhor Por isso minha vida hoje é cantar louvor Mudou minha vida, mudou meu viver Mudou até o meu jeito de pensar O Espírito Santo vai mudar você Por isso se entregue pra Ele agora Porque Jesus Cristo é o Deus da vitória E não há nada impossível pra Ele fazer Pelo Mundo Eu andei, mas não encontrei a paz Eu tinha dinheiro e fama e o amor cadê? O amor verdadeiro Que é o amor de Deus De que adianta ganhares o mundo e perder sua alma Crer no Senhor que escreveu estas palavras Será salvo tu e a tua casa Então ouvi as palavras que o irmão me falou Tua voz é ungida, vem cantar pro Senhor Por isso minha vida hoje é cantar louvor Mudou minha vida, mudou meu viver Mudou até o meu jeito de pensar O Espírito Santo vai mudar você Por isso se entregue pra Ele agora Porque Jesus Cristo é o Deus da vitória E não há nada impossível pra Ele fazer Mudou minha vida, mudou meu viver Mudou até o meu jeito de pensar O Espírito Santo vai mudar você Por isso se entregue pra Ele agora Porque Jesus Cristo é o Deus da vitória E não há nada impossível pra Ele fazer Não há nada impossível pra Jesus fazer Não há nada impossível pra Ele 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 fazer Obrigado.